Vai ser o Amém! Não importa se é que eu deixo o meu destino, eu me venho A criança, ela vai do meu ser inteiro E lá no Rio Grande, a criança, ela nunca assim Jesus é ponte, Jesus é ponte Vindo de grande, paz e paz, meu amor é Deus Jesus é ponte, Jesus é ponte Vindo de grande, paz e paz, meu amor é Deus Toda criança tem seu jeito de louvar Delante da madeira do lugar Não importa se é que eu deixo o meu destino, eu me venho A criança, ela vai do meu ser inteiro E aí no Rio Grande, a criança, ela nunca assim Jesus é ponte, Jesus é ponte Jesus é ponte, Jesus é ponte, Jesus é ponte Filha! Que agradeço, Jesus é ponte, Jesus é ponte, Jesus é ponte Jesus é bom, a gente, ele é demais E no nordeste maravilha, fé de paz Jesus é bom, a gente, ele é demais E no nordeste maravilha, fé de paz Toda criança tem seu jeito de morrar E é diferente da maneira do lugar Não importa se é gaúcho, o poestrinho, a criança, a saudade do Brasil inteiro Aleluia! Jesus é santo, Jesus é santo Todas as crianças vão cuidar Jesus é santo, Jesus é santo Todas as crianças vão cuidar Jesus é santo Aplausos